Música Quando olhei para ti que estou a acreditar Sentido o trem do meu coração a acelerar São três da manhã e sentados no meu carro Virei logo o teu fã quando acendias o cigarro Fico acordado a pensar na tua imagem Estar ao teu lado não passa de uma miragem Quando eu te guardo eu bem sei O que procuro já encontrei Consistar o meu mundo, fazer-me pensar Contigo tudo é diferente, não sei como explicar Não sei como explicar Sentado no chão, fogo no teu olhar Agarrado à tua mão era como queria estar Era como queria estar Sinto-me bem, só ao teu lado sei Nunca de alguém assim eu gostei Assim eu gostei Sinto-me bem, só ao teu lado sei Nunca de alguém assim eu gostei Sinto-me bem Sinto-me bem Sinto-me bem Estranho o pensamento com tanto em comum Importa o sentimento Assim não existe mais nenhum A ti me vou entregar É só tudo o pensamento com tanto em comum Assim eu gostei Assim eu gostei Sinto-me bem 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 Sou ao teu lado sei Nunca de alguém assim eu gostei Sinto-me bem Sinto-me bem Sou ao teu lado, sei Nunca de alguém Assim eu gostei Sinto-me bem Sinto-me bem